Música Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente conversa com a Supervisora da Faculdade Claretiana EAD, Aline Moreira e a Psicóloga Especialista em Cognitivo e Comportamental, Maria Goretti Arruda Oliveira sobre as mudanças nas profissões, sobre as mudanças no mercado de trabalho que foram antecipadas até mesmo em razão da pandemia que a gente está vivendo. Aline, eu te interrompi, mas você dizia sobre o olhar do profissional da educação que ele precisa ter a partir de agora. Sim, os profissionais que já vêm sendo formados pela educação à distância eles já têm esse hábito da educação à distância e o que eles podem inovar em sala de aula. E daí você tem agora os professores que talvez não tinham toda essa habilidade se profissionalizando ou se permitindo, por assim dizer, participar desse momento. Até porque o MEC não autoriza até então a educação em nível fundamental e médio na educação à distância. Mas em função da situação que nós estamos vivendo hoje, isso está sendo possível. E daí a gente tem adolescentes que conseguem se adaptar bem a isso e nós temos adolescentes que ficam meio receosos. Ou não conseguem ter essa maturidade que se precisa para ficar aí durante quatro horas na frente do computador. porque as aulas estão sendo agendadas. E você tem também esses profissionais, para quem está do outro lado, do lado da telinha gravando essas aulas, né? A se adaptar também. Como ele vai fazer para corrigir as atividades dos alunos deles? Como é que eles vão fazer a aplicação de prova? Então isso tudo está sendo modificado. É uma nova visão. É uma visão diferente de quem já está adaptado à educação à distância. As faculdades que estão adaptadas à educação à distância, elas já têm. As provas, como elas ocorrem. Atualmente estão ocorrendo online. Mas antes eram presenciais. E tivemos que nos adaptar também. Passa a ser completamente informatizado. Ficamos completamente no online. Então nós tínhamos cursos que tinham as práticas e que as práticas ficaram suspensas até nesse momento. Essas práticas, elas vão ocorrer no próximo semestre. Mas os alunos continuam tendo as aulas. Os alunos continuam tendo o material. Então para o aluno da educação à distância não teve muita modificação. Para o profissional que já trabalha, o professor, o tutor, o docente, que já é da área da educação à distância, não teve muitas mudanças. Ele só está fazendo mais vídeos, colocando mais atividades para os alunos fazerem. Talvez ele esteja passando um pouco mais de tempo na frente do computador para fazer as correções das atividades e dar um suporte maior para os alunos. Para que esses alunos também não fiquem aí soltos nesse momento. Porque existe uma angústia também a se trabalhar dentro disso. É uma angústia do profissional e é uma angústia do aluno numa situação dessa. Também é uma adaptação. Maria, vamos aproveitar esse gancho da Aline, né? Falando das adaptações. Quando a gente pensa nesses jovens que daqui a pouco precisam escolher, o que eles vão fazer, se pegam num contexto todo de mudança, né? Como que uma orientação vocacional pode auxiliar nesse processo? Então até mesmo pela adaptação, né? Porque o que é uma orientação vocacional? É você trabalhar o candidato, toda a vivência dele, todo o contexto vivencial dele e nessas características dele, a gente levar ele para o melhor caminho daquilo que ele deseja. Daquilo que ele deseja para o futuro dele. Por quê? Tem muitos jovens, né? Que vem às vezes até mesmo uma indução da família, né? A família desde pequeno já começa a influenciar naquela educação para que aquele jovem tenha uma profissão ou do pai ou da mãe, dar continuidade naquela profissão. E quando o jovem, às vezes, atrás daquele sonho, existe outro sonho, né? Que não seja aquele do gosto do pai e da mãe. É muito importante quando a gente trabalha com o candidato para orientação profissional, é envolver a família. Porque geralmente os pais têm que estar de acordo com aquela escolha do filho. E agora, nessa época tecnológica, ainda piora um pouquinho, né? Por exemplo, várias profissões, como ela disse, da educação física, né? Os pais geralmente sonham para os filhos profissões de destaque. Medicina? É, medicina, é direito, é, né? Outros, engenharia, campos que vão ter muita rentabilidade. E muitas vezes não é isso que o candidato deseja, almeja, né? Ele se vê, às vezes, numa orientação vocacional, num beco sem saída, que ele leva um choque. Poxa, não era isso realmente que eu queria. O profissional, psicólogo, ele apenas vai nortear, né? Essa observação desse candidato naquilo que for melhor para ele da profissão. Nós não temos, assim... Até a gente muda essa questão da orientação vocacional, né? Do teste vocacional, porque isso tem muito na internet. Mas é muito superficial. O correto mesmo é buscar um profissional para que seja... Para que ele faça todo o processo para que esse candidato saia preparado para a escolha dele. Né? E não temos também um método que você chega e fala, Ah, eu vou ter essa profissão. Não tem como. A gente ajuda a pessoa a chegar perto. Isso analisando as características que ele tem. Analisando toda a característica. Porque, às vezes, o candidato não sabe nem mesmo... Nem se conhece. Como é que ele vai escolher a profissão dele, né? Ele não sabe o gosto, realmente, daquilo que te dá prazer. Do que dá prazer. Por exemplo, os campos específicos que a gente vê e a gente trabalha São aquelas pessoas, os jovens, que estão saindo do segundo grau, né? Do ensino médio para a faculdade. E tem muitos que não sabem ainda que carreira seguir. Outros já têm uma base, né? Que eles, desde pequenos, falam, eu vou ser... Ou seja veterinário. Ou eu vou ser professor. E eles seguem. Mas outros não. Eles se perdem no momento. E, às vezes, eles vão até pela orientação dos pais. Mas, quando eles chegam na faculdade, que já chega na fase da reescolha, quando não está no primeiro semestre ou na metade, eles desistem. Eles não se identificam com a profissão, né? Ou muitos desistem da profissão. Então, nesse contexto, a orientação profissional que nós usamos, não teste vocacional, porque até mesmo nós não temos uma maneira objetiva de medir a vocação. Isso é um termo usado na religião. Na religiosidade, né? Que, ah, eu tenho vocação dentro da igreja, né? Mas nós, psicólogos, não adotamos mais. Isso aí já é um método bem arcaico. E a gente adota a orientação profissional, né? Que também envolve teste, mas também o teste só serve para medir essas características de personalidade, né? De interesse do candidato. Também as habilidades, né? A cognição do candidato, para ajudar a formar o perfil da profissão que ele vai seguir. Aline, a gente vive uma situação que é diferenciada. Sim. E nesse momento, muito se fala da necessidade, da vontade de ter uma cura para essa doença que surgiu. Isso pode despertar também um interesse para que a gente se volte para a área de pesquisa? A gente tem uma dificuldade de financiamentos, a gente teve corte de recursos. Muitos, muitos cortes de recursos, é. Cortes que já vinham acontecendo e que foram acentuados nesse momento, né? Mas a gente percebe, isso também pode ser um chacoalhão para dizer assim, olha, vamos olhar para isso, vamos ver que isso também é necessário, importante, e que a gente pode enveredar por esse caminho. Sim, a gente acaba resgatando algumas profissões, né? Os técnicos de enfermagem estão sendo resgatados, a importância dos enfermeiros está sendo resgatado, a importância dos fisioterapeutas, né? Porque a gente está, estamos descobrindo que quem pega o A-Covid, depois ele pode ter problemas musculares. Sim. Então, estão sendo resgatados. Tem efeitos colaterais, né? Algumas profissões que, eu não diria que estavam esquecidas, mas que elas estavam ali... Estagnadas. As pessoas tinham menos interesses, né? E você via muito mais ainda, principalmente os adolescentes, vindo numa gama de fitness, profissiones, né? Nutricionistas, educadores físicos, você vinha muito... Você estava nítido isso. O quanto esse fit, essa cozinha fit também vinha, né? Então, aí você trouxe um novo profissional, pessoas que querem realmente ajudar o próximo. E quando ele pensa, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa diferente, aí abre o campo. A pesquisa, o ir em busca de novas maneiras das coisas acontecerem, né? Novas profissões vão surgir, com certeza. Não tenha dúvidas disso. Quando a gente pensa em novas profissões, Maria, você teria alguma coisa em mente, né? Dentro desse contexto? Por exemplo, eu vi uma matéria recente da R7 falando assim, que a partir de agora, profissões que tratam do meio ambiente seriam mais valorizadas, as profissões que tratam da saúde, como você disse, seriam mais valorizadas. A telemedicina teria um salto no que diz respeito ao seu desenvolvimento, maior nesse momento também, por conta do contexto, para que ela chegue em todo mundo, para que a gente diminua também o risco desses profissionais no momento de lidar com esses pacientes. Então, o que você vislumbra daqui para frente? Tecnologia. Não tem outro contexto. Tudo vai ser tecnológico. Hoje mesmo faleceu uma enfermeira, né? Sim. Que todo mundo sabe da área da saúde. Até que ponto, aí a gente tem que observar até que ponto nós estamos nessa segurança. Será que existe uma guerra, na verdade, que você sabe, entre fica em casa, saia de casa. Tem as pessoas, né, que defendem que as pessoas têm que sair, né? Inclusive tem uma... Eu assisti um noticiário de um médico em que ele explicou que era necessário que as pessoas saíssem mesmo, todo mundo, para que pegasse a imunidade. então seria mais fácil acabar com o vírus. O outro já não, já pede para a gente ficar em casa, ter um novo método agora de contexto de trabalho. Todos tiveram que adaptar e tem ainda profissões que ainda estão sofrendo. Por exemplo, os cabeleireiros, né, que precisa estar de contato com... Prestação de serviço, Prestação de serviço de geral, está tendo muita dificuldade, está tendo muita depressão, né, houve um caso de um pai de família em São Paulo, que ele chegou em casa, ele está proibido de fazer, decatar os materiais, né, recicláveis, e ele se viu num desespero, deu veneno para a família e ele também se matou. Isso aí foi em São Paulo. Então, houve um colapso, né, e aí agora está estabilizando mais, né, que as pessoas estão tendo mais ciência do que é trabalhar na tecnologia, virtualmente, né, online, as faculdades também, eu estou tendo uma... Nós estamos esperando uma resolução para a gente começar um curso de pós-graduação de docência, e a gente está vendo já a possibilidade de ser online, né, mas ainda tem os três colegas ainda estão, não, vamos esperar, e às vezes esse esperar, pois é, porque esse esperar é que às vezes pode atrasar o seu conhecimento, a sua formação, e que você possa ajudar também a outras pessoas, porque tem que adaptar, não tem como, né? Na verdade, o que eu vejo? Eu vejo assim que muito mais do que surgir novas profissões, surgem novas adaptações. Sim, tem que adaptar. de fazer, e o brasileiro não é muito criativo. Porque as profissões já estão aí, já. Sim, as profissões já estão todas aí. Já estão todas aí. Quando a gente fala, a Maria pontuou para a gente a questão tecnológica, o EAD depende da tecnologia também, só que a gente ainda não tem internet para todo mundo. Sim, esse que é o problema. Mas eu digo assim, isso também vai ser um ponto favorável para dizer assim, olha, vamos melhorar a qualidade do serviço que a gente presta nesse sentido. Isso é um ponto muito crucial. Em outros países a internet é gratuita. Mas o brasileiro ele precisa, ele precisa de criar esta consciência de que ele tem por obrigação de exigir a qualidade. Isso já entra em políticas públicas, né? Entendeu? Onde o povo também não é tudo, online, né? É, é tudo online. E daí assim, olha, você tem Wi-Fi nos ônibus, não funciona. Você tem pontos de internet que supostamente seriam gratuitas de Wi-Fi pela cidade, não funciona. Não funciona. E daí o que acontece? As faculdades que são faculdades de educação à distância disponibilizam um local para que o aluno possa estudar. então se eu tenho um aluno que não tem computador em casa ou que aconteceu alguma coisa, ele está sem internet, ele está sem computador, ele pode estudar na faculdade, né? Ele tem esse espaço dentro da faculdade para estudar dentro do horário que nós estamos lá disponíveis para atendê-lo e ele pode ir fazer essas atividades todas lá, né? Respeitando também o espaço, a quantidade, né? Na verdade agora a gente não tem muito, né? Eu achei, você me lembrou uma coisa muito interessante, eu achei que nós fôssemos ter um fluxo maior de alunos talvez evadindo e nós não temos. Isso quer dizer que nossos alunos que são de educação à distância, eles estão totalmente adaptados à educação à distância. Sabe? e a oportunidade de estar mais tempo em casa facilitou com que eles pudessem fazer outros cursos além daquilo que ele já está fazendo. Eu tenho uma curiosidade de saber como que vai ser feita as provas online. Aí a gente vai conversar assim que a gente terminar a entrevista porque eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no Papo com ela. Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada a você. Obrigada. Alzheimer, o mal que levou você de mim, lembranças de quem eu amo. É a obra escrita por Daniela Iegros. O livro é uma declaração poética do amor da escritora pelo pai que foi vítima da doença. A intenção de Daniela é compartilhar por meio de escrita a experiência que vivenciou e assim ajudar outras pessoas a ficarem alertas aos sinais do Alzheimer. Para Daniela, a história vivida com o pai deixou muito claro o quão importante é nutrir o amor. Advogada, especialista em direito civil lato senso, Daniela nasceu em Guiratinga, mas se considera cuiabana de coração. Escreve poesias empresas desde os 16 anos e desde então montou um acervo com 150 produções. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Música tchau, 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 tchau